Agora vamos girar a nola para encontrar os níveis mais quietos nessas mãos E aqui eu vou supor de Jason Neckler Nosso tipo de mistério é na casa, baby! Let's get it, baby! Foi! Olá, bom dia, ganhadores da camada que matassem Tiros na tua cara, ratatataca, uma caca, um tac-tac, doblaca Caio mais tantas pangas, avisa que a bandida está divulgada pra pancada Eu faço estragunismo tipo nances, racista, racista, barras forte e de alto nível Eu não ando na lista, analisa e eu sou negra, essas bandias, só tenho a boca na língua Porque por cima dos mitos e só fazem a porcaria Calam a boca desses niggas que pensam que podem estar Não me votem quem vai vida, vai vida ou vida matar Mas como vocês são francos, eu quero assinar contratos Sem problema eu posso vos assassinar Para tudo e para niggas, para fuso e para mina Para pertences para mina, para lendo ou para cita Para tudo e para a escrita, para cito, cuspo, limpa, as rimas, crise e assassina Também pode eu sou a igra, cita, rima que infertiza Destabliza e me desliza, retabliza e ficariza Cada niggas desaliga e eu sou negra para ainda Deixa eu explicar nesses niggas que não é crack comigo Se não morres perto da vida Vocês são frutos contra mim, não tem escolha Nas batalhas morrem, na crack também é a mesma coisa Mas a culpa nunca é vossa, ainda quem chama essa moça Mudra a sofrer vida com que eu gosto comigo, ninguém goza Esses meninos tão acertes nacerados Mal tratados, ensinados, que contra mim é errado Tão girados, tem honrados, ajoelhados Implorados, suplicando para que eu morra Para que eu possa ter espaço Vejo niggas, mas nenhum deles me abala Diferença entre nós, até uma gravada fala Repara, tá que nem um cabrito me cola Eu sou foda, quem vai sempre tem que me mandar um rala Querem brincar e eu não brinco, ensalou Falaram que a indramatador razão a quem falou Não ligo a tua opinião e só liga, não digo alô Não me interessa, diz pra todo, não te ver no rapor Não me interessa, diz pra todo, não te ver no rapor Não me interessa, diz pra todo, não te ver no rapor Não me interessa, diz pra todo, não te ver no rapor Eu não sou uma rapper, eu sou a voz do povo Se mandares frio, eu venho, ainda é fofo Sou seu guente, e seu entrando, eu sento, incêndio, pega fogo Olá, 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 produção, parou Parou, parou A música tá no ativo Granda música da Hidra Nós dois vamos começar de uma forma tiberênica Antes de começar Faz um bom minuto aqui, droga Que antes de começar Sejam dois sons que você sabe fazer Bora Eu vou deixar à vontade para te acompanhar direto Vai, à vontade É a Hidra, camarada A vossa Rainha Gang Porque no Devolta Jogo vocês não escutaram bem Causar Vos vídeos Para o mundo ouvir Não preciso do gosto Para quando eu canto o bosse para Onde eu gasto o bosse para E mesmo quando eu posso cará Até o irmão bosse para Até o que você gosta Seja quando você fala Que sabe Me dá nada Hoje a segunda vogal tem medo do cadá Só que uma música já querem me baixar Porque mas quando eu não abaixar Eu estou louco para subir bue Um, 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 um Deixa eu mais a gente levar aqui Na tua lapela Estão aí Agora sim Mas o pessoal ouviu O pessoal está ligado Aqui é a entrada Da Hidra Uma das mais Fodida do game Do Home Pimento Essa mesma é má essa tira Que já me ajudou muito Tivei várias comparações Tivei muitas comparações Hidra Em grande Aqui Pela primeira vez Uma mulher Da liga EPL Aqui Na live Momento da Verdade e Mentira Para já Começamos em grande Com a Hidra Vai a Pai a Grande Agradecer a Bela A melhor estrangeira A Bela Vamos dar uma gordura A Bela A Bela A Hidra Não gostaste da Bela? A melhor A melhor De todos os tempos A Bela Beluxa A Bela A Bela Beluxa Nunca pensei que seria tão bom A Bela tem sim Queres fazer do bom sexo Bebe a Bela A melhor de bola Está aí conosco também a blindada Está ao lado do Tocaway E beijos A Bela A Bela A Bela Daqui a pouco Vinha muitas mensagens A dizer Que o futuro A dizer Que o melhor restaurante de Angola É o Rei do Sabor Para quem não conhece O Rei do Sabor Estamos localizados E vier na Vila Frente ao Cine Clumba Vai lá Vai ver aí o restaurante O Rei do Sabor Vai encontrar o melhor franguete Os angus Os cachorros Os melhores gelados De Angola Tu encontras lá Gostaste do franguete? Amém Amém O franguete está impecável 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 É porque a entrevista não vai ver Esse franguete o homem atinge 3, 4 rodos Impecável Grande amamos Altamente Rei do Sabor E dizer E dizer E dizer Que agora A todos os culturistas de Angola Estamos com uma grande novidade Todos os culturistas de Angola E não sou Mas isto é para o culturo Estamos com uma grande novidade O centro de formação O centro de formação Gérie Lá Vai oferecer curso grátis de marketing digital e empreendedorismo para todos os culturistas, famílias, isso é grátis Repito Centro de formação Gérie Lá Oferece curso grátis de marketing digital e empreendedorismo para todos os culturistas São mais de 100 lugares disponíveis 100 lugares disponíveis O culturista aproveita a oportunidade Vão pagar apenas o certificado que é 10 mil quantas Haverá duas turmas das 8 às 12 e das 13 às 17 Isso é ao sábado Simplesmente um dia por semana Ao sábado Começa dia 20 de abril Com horário às 20 horas Certificado reconhecido Num ILEFOC Então por isso família Não perda Esse curso me interessa Curso grátis Marketing digital e empreendedorismo Marketing digital Como você fazer para a tua música bater na internet Como a tua lei me chegar em todos os países do mundo Fazer esse curso É grátis Eu fui lá e bati a porta Ao centro de formação Cheguei ela Fui lá Eu serei embaixador E o rosto desse centro Com todas as placas Vamos ver Guma só no centro Então Para começar Não Para começar Dá uma vaga no escudurista Dá uma vaga no escudurista Eu não posso entrar aqui Sem escudurista Aqui não entro Deram na outra Bom vamos ver Não Queriam ver 50 Foram ver 100 vagas 100 mano 100 Vou levar lá o Tô Vou levar lá o Nácio Eita Ela disse no curso Tem que mandar Isso tem que chegar até a Mãe Grande Tuxa Mãe Grande Tuxa Vai entrar Não Não é bom curso Bom curso Marketing digital e empreendedorismo Para todos As escuduristas vão aproveitar Só as palmas O conhecimento é bom É muito bom Eu vou fazer E parabéns por participar nesse tipo de evento Ser a cara desse tipo de evento Obrigado É muito bom E sabendo que os escuduristas Tão boa de escuduristas Bardeados e bardeados Que estão de conhecimento Mas pronto Aproveito A oportunidade está aqui Está acertada por Humastô E a Então estou aqui só para perguntar Também quero empreender A música Também quero empreender É isso que a Mãe Grande disse A Dama Tuxa tem que participar Ela precisa Porque eu também acompanho Os vídeos dela Acho que não que ela precisa Cada dia eu vou te levar Eu vou te levar Nós estamos aqui Não precisa Cada dia atormenta os negras Não precisa Não Ela é da Gia Ela é da Gia Ela é da Gia Ah então leva Leva é grátis Não são turistas Que precisam mais do que o Camadilla Camadilla está no meu lugar Estamos localizados em Viana No Andesul Na rua da Choprae Antiga Otanga Próximo ao Garota de Viana Entram né Aqui da Choprae Aqui da Otanga Vocês entram É bem próximo Vão encontrar lá Podem entrar com o Teófilo Ou ligam para o número 922 20 93 60 Ligam aí 922 20 93 60 No curso grátis De marketing digital E empreendedorismo para todos Futuristas Então Camadilla O recado está dado Voltamos daqui a pouco Aqui agora O nosso foco É Neidra 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 Primeiro Tu cantavas normalmente Ou primeiro fazias movimentos nas ruas Primeiramente eu comecei a fazer movimentos Porque eu fui seguidora da erra Há mais de 12 ou 13 anos Antes de eu entrar no movimento Eu comecei a fazer batalhas na rua Na escola E fui algo assim Foi uma paixão Depois de eu ver a batalha da Da Medusa para Abás M.C.A. 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 Entrei nas batalhas primeiro Comecei Comecei a campar depois Muito depois E entrei para a E.R.P.L. Se não me engano em 2020 20? Não, 19 não Acho que Não, em 2019 Entrei para a E.R.P.L. 2019 E a terceira foi muito difícil Eu batalei com o S.M.A. A primeira batalha A segunda batalha Perdi com o Terence A terceira batalha Eu perdi também E a quarta com Quer dizer, logo que tu começaste Já perdeste batalha Não, comecei a perder Tive uma vitória Com o S.M.A. Tive uma derrota com o Terence Eu tive uma vitória de novo Com Acho que esse é o nome A gente tem Mas a gente põe no faz parte do que? A gente faz parte do que? A gente faz parte do rompimento também Batalha com a J.M.A. Eu perdi Só que a minha batalha com a J.M.A. Naquela época deu-me muito conhecimento Certo Que na temporada a seguir Que era já 2020 ou 2020 Eu terminaram Cheguei até o final Isso em que ano? Estava a declarar em 2021 Estava a declarar com o Salomão Afinal foi desde 2020 ou 2021 Não, por a vez Você já teve muitas batalhas Tive Sim, estamos bem já Quer dizer, você é a primeira mulher A chegar no final dali A chegar no final dali Sim, a chegar ali Mas antes eu quero poder perceber Tu começas Tu começas no movimento Por influência de quem? Quem influenciou? Tipo A E quem te levou para a Liga A hora de apresentar E seu fly E seu Os homens de equipa Como foi? Ninguém me influenciou Passaste para a palavra de novo? Não, não passei para a palavra de novo Oi, como é que eu estou entrando? Peraí A bugle É máfia Não, não há máfia Não há máfia Não há bugle Eu tenho salvo Eu vou explicar aqui Alguma cena Eu já fazia rompimento Antes dentro da Nervo Pencom Eu fazia parte da Liga BMS Que passava na televisão Pra Lanta TV Programa do Cucleva Onde o senhor era o disjuntor Atenção Eu entrei na Nervo Pencom Diretamente Porque eu já fazia rompimento Vocês já me conheciam como Hidra Antes de entrar na Nervo Pencom Entende? Aí vocês já me conheciam como Hidra Antes de entrar na Nervo Pencom Quando eu solicitei Que quero entrar na Nervo Pencom Foi mais fácil Porque as pessoas Já me conheciam E eu quando falei Não sei se é como Hidra Eu não lembrei Eu disse assim Eu não vou pra prova de novo Eu quero entrar direito Porque eu já faço rompimento Já me conhecem Concederam Deram essa oportunidade E agradeço a orientação da Hidra Até na época E foram compreensíveis Porque já me assistiam Entende? Não era Bungler De não passando a prova de novo Não Tinha Gladiadora Porque quando eu entrei A Jean já estava na Liga Mas eu já fazia rompimento Na televisão Vocês já conheciam a Hidra A Jean que encontra? A Jean estava na Liga A Jean estava na Liga Mas eu já era reconhecida Por hora da Liga Sim Então depois já passava na televisão E tudo mais Então foi fácil Eu falei Não, não vou precisar Vou falar Um dos organizadores Ou o dono Você vai entrar direito Vou entrar direito Entrei direito E graças a Deus Logo na minha primeira batalha Foi Uma batalha top E daí continuaste? Continuei Sim Então você E a Jean foram As mulheres Que foram Consistência Dentro da Liga Ou Depois inspiraram Tem outras mulheres A entrar Como uma Certo Eu na vez minha Eu estava na Liga Sim Mas eu entro na Liga Depois de um ano A Lili te entra E a Lili te entrou Mas a consistência É isso que eu fiz Eu não vou falar que ela é Está no nível baixo No nível alto Mas E aí está Agora Um Todas as três Não é? De lá para cá Estás com quantos anos Desenvolvimento? Olha desde Quanto nessa foi? Quatro 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 anos Nesse parte Então Sem contar das minhas Todas as minhas Todas as minhas São fatores Olhando para ti E as tuas aí Como é que você se sente Quando tu passa As ruas Como é que tu vês? Como é que tu vês? É uma cena louca E a Liga Está aqui a Liga A Liga chegou Como é que tu Vês o respeito todo do pessoal O que dizem na Lua? Famo É tudo É tudo Coça. É tudo Coça. É tudo Coça. Uma cena louca Que é algo inexplicável Eu sempre sei não Que você é conhecida Aquela pessoa que dizem não Eu quero ser famosa Mas ainda não sou famosa Agora aqui é uma questão, né? Existe, né? Do bom ponto de vista, né? Eu sou famosa Ah, agora sim Eu sou famosa Sou famosa porque é uma liga conhecida mundialmente Então tem pessoas que de fora, que não sou que nos assistem, que acompanham Não, você é famosa porque a fama tem nível Eu sou famosa, mas eu só não atingi ainda o nível porque além de eu ser o que eu sou, eu ainda tenho um nível na minha mente porque eu entendi, mas sou famosa eu sou famosa Mas pra mim, ainda sou popular mas sou famosa, a pensar, eu sou nível quando eu atingi o nível porque eu atingi eu achei que eu vou dizer, mas sou somos 100% famosa É isso Uma pergunta que eu estou aqui a falar contigo, que eu queria fazer para todas as mulheres que já passaram aqui aproveito o homem o homem é famoso tem um nível maior, é o pai grande, é o rei tem o que faz, é o que leva tem o que dá os pinchas e agora, tu és famosa como é que tu se sente? como é que um homem deve conquistar a ida? e tu, a mãe grande tu já pisa, você bota de banda e a hora que come com gajo deve te conquistar eu era muito, eu era muito velho eu podia te responder isso com toda humildade mas agora eu dei conta que tudo resumo esse dinheiro o homem tem que me conquistar isso já é a habilidade que te meteu na mente e a habilidade que te meteu na mente a habilidade que te meteu na mente porque eu estou no bairro tem dois colegas dona não consegui, na torre da igreja agora eu já te meteu na mente que é com o burro porque eu era muito humilde eu me fiz, eu não amo um bué me apaixonei por alguém que nem deveria e tudo mais já mas, não por ti não não, não tem um caso a paro até aqui é importante um caso a paro vamos chegar lá aqui é tudo aqui é tudo aqui é tudo descobri hoje que estava apaixonada pela habilidade tudo é assim tudo é assim vamos embora aí mas errei mais ou menos isso sim como é que um homem deve me conquistar atualmente o homem deve me conquistar de tudo o primeiro é que eu já sou eu já sou dona de casa o segundo é ter uma responsabilidade antigamente eu só tinha a responsabilidade tipo da minha mãe coisas básicas atualmente eu tenho uma filha atualmente eu tenho uma mãe quem me conquistar tem que estar consciente que eu tenho minha responsabilidade e essa pessoa não pode ser mais um punar atualmente das tais não é o homem o homem o homem a mulher a bíblia me disse sempre que o gomar santo falar isso diz que está solteira não importa se faz ou não agora você acha que tem que refletir Exato. Sim. Vocês tem que aprender se sou ou não. Mas aqui na raiva é o sol. Agora fora você sabe se sou ou não. Calma aí. Eis solteira ou não? Vamos ser honestos. Também ninguém gosta de ficar sempre atrás da pedra. Sou. Aqui é o sol. Aqui é o sol. Ah, no outro lado não és. Não, não importa. Aí você só pergunta ao outro lado. Aqui tu estás porque sou que és. Agora tudo na vida é marco. Aqui é o marco. Mas no outro lado. Eu assumo direitamente. Eu tenho namorado. Nome dela chama-se Beluxa. Beluxa. Mas tenho-se namorado. Namoro com a minha dama há dois anos. É? Nome. Não, já assumi que eu tenho. É difícil um homem assumir. Agora você mulher não quer assumir? Você mulher não quer assumir? Hidra. Vamos lhe dar uma porrada lá fora. Não. Namoro vai acabar. Na verdade eu acho que isso não é. Eu não sou que eu levanto aqui. Não, não importa. Na verdade é mentira. Tá bom. Tens ou não tens? Vamos passar por essa coisa. Tens ou não tens? Não tenho. É assim. Eu vou ser honesto. A brindada. Dá para lá para a hidra. Falar que não tem. Não tem nada com a brindada. 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 Atualmente sou solteira. Solteira maior. Mayore mesmo. Atualmente estou no Candidino para a Rádio. Ok. Mas já me falaram de tanto a coitá. Então não posso dormir. Mas também não tenho mamãe. Estamos cansadas todos os cuidados em família. sim não sei o que ela vai passar até plano, temos que enviar até plano não, é muita pobreza toma pela morendra vem pagar a moto está demais vamos inverter o quadro blindado, inverter uma mamãe mamãe, sim mesmo me põe bem mesmo o motor o motor ainda está bom vamos tocar agora dentro da liga quais estão os gradiadores que tu me atiras o chapéu para me dar esse ou respeito é esse respeito é esse fale o nome daqueles que estão ativos ou não não, não estou de geral para aqui eu quero que tu dizes um carinho daqueles que já não estão daqueles que estão primeiro vou começar, naqueles que não estão ativos naqueles que não estão ativos naqueles que não estão ativos eu bato primeiramente pelo argumento mágico nos fizeram para não ser gladiadores hoje foi graças a eles naqueles que não estão ativos bate bala ao paisão nunca pode se escutar ok eu acho que naqueles que não estão ativos bate bala ao maestro e quando fez a batalha com o Dário apesar que o Dário venceu a batalha mas voltou e voltou super fixe bate bala ao maestro daqueles que estão ativos primeiramente tira o chapéu ao meu filho no amor e amo muito dá-lhe vestido no neném sempre vou lhe bater para humilde muito muito à frente gênio, mau a Hidra também está ligada na sua página vai ter problemas alguém aqui me disse a Hidra caralho está esse país vai acabar agora que mandou mensagem por isso que eu perguntei mas está bom vai o Dário venceu mais quem daqueles que estão antigos bato e falo o Yang mau Dário e Yang para mim são um rique escreve em batalha primeiro a todos no ronde sozinho são capazes de fazer isso não pode dizer que não recebe ajuda mas são capazes de fazer uma batalha completa e vencer sozinho então o Zangadi, Brasa, tudo já é uma soberana mesmo aquilo é tudo ruim mas pronto, continuando daqueles que estão ativos bata para o Yang Black daqueles que estão ativos bata para o OIM bata para o Brasa bata para o Kanadi bata para o Mafia bata para o Gladiator de novo mas que dá para enfocar muito daqueles que estão ativos é do Namibs daqueles ou das gladiadoras que estão ativos aí bata para o Pala fora a sei lá o que ouvi dizer bata para o AGEU e eu admito sempre em todas as entrevistas que eu vou nas quais vamos chegar lá fora aqui vai dizer bata para o AGEU é uma das melhores gladiadoras atualmente e eu admito isso sempre bata para o AGEU das quebrais que estão ativos bata para o JOCAL também, tá vendo? são mais foda do conhecimento são mais foda, mil gigas, não posso esquecer mil gigas, olha e daqueles que não estavam ativos até eu esqueci de mencionar o Salomão Reim o tricampião mais mau de todos que eu já citei aqui entende? é mais ou menos isso agora vamos perguntar não vamos perguntar não tipo, o Valdemar também fez muito não citaste o nome particularmente eu não sinto o Valdemar eu não posso aconteceu mesmo na live passada de uma TV que eu fui também eu citei os melhores e o Valdemar não eu não sinto então não posso citar o nome de alguém que eu não sinto mas pra mim é Yang pra mim é Braga pra mim é o Kamadji pra mim é o Yémen pra mim é o Mafia pra mim é a GEO pra mim é mais ou menos isso e é isso que eu discote que eu quero que eu mencionei e quais são os ligas? uma liga pra ti não escreve recebe rimas de outros veladiadores começando por veladiadoras olha já falei em algumas lives não tem nenhuma liga adora em Angola que escreve o primeiro mando é o último mando sozinha nenhuma? nenhuma excepto você? não, não tem excepto até eu escrevo eu falo agora já mesmo eu sou um livro aberto minha vida até todo mundo já sabe mas também tu escreves? e eu dou ideia olha não é porque não é pra dizer que não não escrevem não quer dizer que ela ia dar uma ideia ou não escrever uma linha nós escrevemos pelo menos uma linha ou duas ou mesmo um 32ª mas o resto um 32ª mas o resto pedimos sempre ajuda enfim e não estou aqui pra mencionar o nome de gladiadoras que eles escrevem o nome de gladiadoras sim, já falei todas já falei todas quem são as meninas? eles geram um todo geral as mulheres generalizei tudo mas elas não são todas os rapazes os rapazes são poucos pra mim eu sempre disse eu sempre disse até eu fiz um post mês passado Daryl and Black mas esqueci de colocar o OEM aqui eles são Daryl mas o... OEM OEM é muito mau mas é muito mau mas nunca não está destacado tem Luís que tem Dom só na escrita mas o que? será que lá também há uma máfia? Não, não é máfia, né? Sim, então se você assume... Calma, calma, não é máfia. É que o IEM mesmo é mal. Só que... O IEM já teve batalha, tipo, batalhou com o Ciclano. Que você alguma vez não tá batalhando, por exemplo, com um cagadinho. É claro, você vai rodando um cagadinho com um forte. Tudo com IEM, mas pra ti vai ser muito fraco. É o que acontece no momento? Mas qual é isso? Eu não sei, não sei, eu não sou uma sorte. Nós acompanhamos, né? Nós acompanhamos o tipo todo, o rompimento Com a Beatriz, né? Tipo com o Lênis. Sim, você ganha a Beatriz, é má, você tem má. Nós vimos que você vê o mesmo IAH, Vê essa mesma lixada, tá vendo? Tipo IAH, porque... Eu falava a Beatriz, que ela tava com aquele A, que vai te dar, mas você, desde a tua forma de entrar, a tua coreografia, tudo, você pensa ali, pah, pessoal. E você, eu acho que você é alguém que trouxe essas cenas de coreografia na liga, né? De fazer esses mandos, de dar um beijo no stand-up, não sei o que, pra alguma coisa, não sei o que, esse ano, uma terrada pra todo mundo, uma cena louca, louca, e aí, é marcado. Então, aí assumimos, e o pessoal, bem-vindo com as vossas dicas. Agora, outra coisa aqui. OIEM eu conheço, mas OIEM, tem cunhada, sabe? Pra nós, pra nós, que assistimos as vossas batalhas, não sentimos tanto. Imaginando, o MAF entrou, o MAF encontrou, o OIEM, sério, como é que o colombiano ainda gosta? O colombiano também. O colombiano, depois de uma batalha com o IGU, FAIA! Fazer umas cobradas, FAIA! São gajos novos que estão na liga. Como é que esses conseguiram avistar? É esses OIEM e o Young Rapp, quem? Dos Blocos também. OIEM, qualquer gladiador que esteja aqui, e não mencionando os OIEM, não sei. Nunca bombei assim, diretamente, muito, mas é mal, o povo não sabe quando um dia, o povo não sabe, mas quando um dia eu falo aqui, você consegue estar no paladino mas vai dizer, não, não se meta aí ok é mal, para nós que entendemos o momento, é mal não, também está aqui, você está falando lá no dia isso, é sério e é tipo, os gladiadores para mim, não é o Pedro que escreve, quando escreveu a batalha de princípio até o fim, não queria ajudar dali, Yang Bekoin de resto para resto pronto, o Yang Bekoin também não vai escudir, mas não chega também, não chega é só para você ver, é só para você ver que tipo então aí tem máfia agora vou te dizer, não tem máfia não tem máfia, vou te dizer calma, vou te dizer, vou dar um exemplo agora aqui no futuro eu sou uma pessoa até que eu gosto de debater a interpretação é muito melhor é igual, vai dizer calma, vou te dar um exemplo, não quero vai dizer que não é máfia mas dá para saber o meu ponto de vista não pode saber não pode saber não pode saber isso não vai falar não vai dizer uma cena vamos dizer uma cena o que nós chamamos de debater pronto os gêmeos TK cantam TK é gene cantam, cantam certo porque a Ayusa nem não bate mais de uma amostra da boca porque ele escreve calma 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 vamos a chegar lá certo eles já escreveram para a boca de coisa de figurista a boca de figuristas também rapazes que as músicas provocaram a ele porque as músicas dele não provocam do jeito que ele não quer discutir também não, mas aí como se... aí aí eu consigo responder isso você não vai conseguir responder isso eu vou te responder sim sabe por quê? aí é uma diferença por exemplo bota o jeito logo na pessoa que está na comida a blindada eu acho que a música tá tá quem escreveu foi o Beno Gui você é? não foi um ponto acho que não tem visibilidade não, também tem escrevia para Neoprois sim na VEA sim, não na VEA não na VEA não tem tantas mas já foi não, comparando você na VEA você é blindada tá fazendo é tipo o TK já encontrou a Samaria a boca perfeita o TK fazendo uma vez feita as palmas as palmas as palmas não, Samara já era não 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 Samara Samara já era no tempo da chance da chance não a Samara tinha sucesso eu sabia que não tinha a Samara Samara tinha sucesso mexe no mundo com o TK não bateu também temos agora alguma coisa por exemplo não 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 está muito comparada é que o nome dela não é que o TK toca o TK toca o TK não estamos comparados por exemplo não vamos colocar o nome dela ela não se para ela não se para ela não se sentir mal e falar que vai é o TK é o TK mas é assim calma eu só quero eu só quero eu sei que eles não mas eu só quero que como você entenda uma coisa tem pessoas que tem dono na escrita tem pessoas que tem dono na escrita mas não tem aquele dono que fica se eles escrever na empresa eles escreveram vão bater atenção isso isso é eu acho que é algo da natureza atenção você vai escrever um amo pra blindada blindada vai bater boê você vai escrever um amo pra ti você não vai bater é mais ou menos isso quando eu estou a falar dos niggas que escrevem boê mas normalmente não batem é porque eles tem dono na escrita enquanto eles não aceitarem que o meu dono é só na escrita e querem também fazer a mesma coisa que está batendo a rocha mesmo escrevendo porque se eu começar a te citar o nome de várias gladiadoras Coelho já escreveu Coelho já escreveu eu quero isso você não vai acreditar se eu quero isso eu sei que você quer isso mas eu não vou ter esse prazer mas é mais ou menos isso mas é mais ou menos isso eu não estou a pensar porque eu conheço o Oyemi o Oyemi batalha sabe quantas quantas batalhas minhas Coelho já escreveu Coelho já escreveu Coelho já escreveu que escreveu escreveu mas perdeu sabe porque escreveu a Beatriz contra o Kangaji com o Kangaji sabe porque ela perdeu Coelho já escreveu é mau não quer dizer não é mau a Beatriz tem tudo pra ganhar mas eu mesmo colocou o MoPay que ela não vai ganhar não é mau não é mau se eu colocasse lá o MoPay pergunta no Kangaji se ele ia ganhar eu opto a te falar mas tu tava aqui a falar do Yang Pilek tu vai falar do Yang o Yang é mau é mau é mau é mau é mau mas tu quer dizer tipo tá à vontade se eu colocasse lá o MoPay que o Kangaji não poderia ganhar não poderia ganhar tá à vontade liga agora se ele ia se meter quando a sua vacila aberta eu não ia vamos ligar não ia porque porque eu entendo o jogo mais ou menos como é que eu vou fazer depois de perder uma batalha ou então na Liga tem máfia não 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 existe máfia a máfia sou eu tá a falar com a máfia eu sou a máfia da Liga eu sou a máfia da Liga eu sou a Liga da Liga da Liga da Liga da Liga não tá a ver na Liga da Liga da Liga eu não vou falar do Fleck não vou falar da Liga da Liga não 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 nós somos a máfia nós determinamos quem vai ganhar quem não vai ganhar quem tá trabalhando conosco atenção tá bom eu tô a tentar te dizer que as pessoas que escrevem podem não ter a fama as perreira o Laiola essa toda a nossa conta tem o poder hit que os niggas que lhe escrevem também tá o mesmo a batalhar pra bater mas eles não estão a bater mas eles escrevem mano eu tô a dizer assim a pérola pra começar olha aí eles estavam na mão do Amy Silvio Sandro Can esses já eram mal é impossível já eram mal esses fizeram a pérola e e e e e e onde é que andam eles? onde é que andam? mas o Sandro Can vamos parar o Sandro Can já aprovou é impossível no futuro já aprovou que é bom que é mal mas tem pessoas tem compositores que não vão provar que são mal que estão sempre andando mas então você tá apertar pra bater e além disso agora a bola tá tá que? tá funcionando por influência os compositores antigamente ganhavam visão visão rápido tão mais influentes entende? tão mais influentes eles é que tá a dominar as produtoras eles hoje aqui pra você passar no programa talvez depende deles eu mando quente e peixe quente e boi eu dou monte e boi você não vai não passar é mentira então é outro ponto de vista vamos agora passar por uma outra pergunta é qual foi a tua melhor barra dentro do rompimento a barra que você falou essa aqui e a minha depois ganha eu ou tenho uma ou tem uma que eu acho depois não vou só falar depois Talvez você tenha outro problema. Qual é o quanto a melhor barra? Eu estou ali assim. Naquela batalha com a nozésima o sol todo terminou aí eu via a baseia. Todo mundo tem uma música. Fala aí algo que você vai fazer. Eu não tenho. Não tenho. Eu estou tomando barras. Sim, mas tem uma mesmo que viralizou que pegou. E você mesmo aí não tinha como... Se eu parar você ficou... Eu acho que viralizou mano. Até quando eu perdi teve sempre uma rima que viralizou. Eu acho que a melhor batalha a melhor batalha foi a batalha com com braço. A capitão mesmo que falaste não sei o que. Baterata para todo mundo. Eu vejo aquela batalha mas vezes mesmo não me enlouquece. Aí desde cima. Não sei já se era vingança tá? Era vingança mais de este mano. Ele levou de piano quando saiu. Ia gravar batalha com braço. Como é que foi? Não me colocou assim. Eu consegui gravar batalha para pegar peito um cangadinho. Mas depois não é essa. Eu fui com braço. Ela foi com braço. Não estudaram com canga. Não estudaram com... Com Asclarnaí. Com as três batalhas. Piliá! Não é fácil ser mulher. Piliá para as três gigantes. Mas com braço eu sempre se ligou. Como você viria daqui? Vamos chegar aí. o brasa foi uma batalha quando eu calei, na verdade eu não fiz calei, eu sou bem senhora não fiz calei com ele, foi na terceira, quando eu calei com ele, eu chorei aqui mas tem que ouvir, você já conhecia o brasa num todo, mas ele também me conhecia num todo sabias que é mais fácil o homem ter domínio de uma mulher, mas agora imagina se o homem não conseguiu ter domínio de uma mulher nem qualquer homem que vai entrar na minha vida que vai ter domínio, nem qualquer, nem qualquer mesmo e aí eu achava que ele poderia ter domínio de mim não, porque eu vi pra papai que ele preveveu muito, e a mãe a gente levava é, ele fazia aqueles copos embaixo da minha, olha daquele jeitinho aí assim e vocês já sabem, mas eu não me deixei cair, porque eu não tinha nenhum ódio por ele na verdade ele não estava numa fase, ele não estava muito fiche mas depois da batalha fui até que ele enviou a mensagem, olha, batalha já passou, vem tudo mais, tá monguei e aí, mas como é, foi uma das minhas batalhas mais difíceis, e foi uma, foi uma das minhas batalhas mais difíceis e foi uma das minhas batalhas que eu mais me dediquei não, por isso que eu fiz essa pergunta me conquiste, provou a condona, se acha que eu consigo, eu posso e aí hum, não é isso ok eu vou te ajudar na composição do Dário tive Goiemi eu nunca nego, eu não sei de você gravar que esconde, que não escreve, me escreve embora tive do Dário, a Goiemi nada eu já colocou o Goiemi, eu falei, Goiemi, nunca trabalhei assim com Goiemi eu sou o Dário, eu não quero a tua filha, teu filho mas agora eu conheço Goiemi é mau eu trabalhei com o Dário, trabalhei com o Salomão e ele aí ele não podia passar, eu já sabia sabe, aí ele não podia passar, até mais ou menos isso tive a estudar, principalmente com o Dário, a 100% o meu filho é mau, ele bate o palio é mau no cu, ele recuperou o estúdio que ele tenta entrar é humilde, você me ver, ele vai dizer que não sei ninguém já, eu também mas vos fofona vai gravar uma música da Billy vai gravar uma música da Billy, você vai sentir não tem muito a ver, você vai sentir não tem muito a ver, você vai sentir não tem muito a ver, é isso mas humildo escreve mesmo o Goiei você vai sentir a nova música da Billy, hein? você vai sentir é muito mau não eis a primeira mulher a chegar até a final da liga, né? como é que se diz? primeira mulher, isso foi na história, a final eu me senti bem, mas também não é algo do tipo, acho que é uau porque o maior verdadeiro objetivo ainda não avança em liga é ganhar liga? é não é ser a primeira mulher a dar uma temporada não me importa se é a segunda mulher a dar uma temporada mas eu só quero dar uma temporada não quer ser a primeira, não quer ser a segunda, não quer ser a terceira não quer ser a décima, mas quero dar uma temporada esse ano, você vai ter? o Nenho? vou bater lá com uma Nenho chamada Bário ela já postou que já tem 3 anos é parado? Bário é nova? mas eu também não quero falar muito dela, eu estou aqui ali ela não tem número, ela só tem 78 seguidores nem Nenho, só tem 78 seguidores mas eu falo, isso é ganhar olha o Nenho agora a pessoa começou, família está na casa da Hidra está na casa da Hidra como diz o rei Padre a mais malandra de todas eu não sou é a Hidra que coça-se então faça uma pergunta quem conhece a vida da Hidra que é vizinha dela que no bairro Parão o carro do Senhor do Cláudio que é a vitalidade manda mensagem já estamos aqui já estamos aqui mais de 48 mensagens estamos a ser vistos a partir de Moçambique Guiné-Bissau Brasil Estados Unidos Portugal Angola Cabo Verde manda mensagem DJ Léo a partir de França lá quando entra dá alguma coisa até eu dois músicas aqui já ganharam alguma coisa lá mandou a hora para mim e eu depois transferi alguma coisa ao artista que veio não mandaram nada mandaram um homem tinha batido para lá do euro recebi a primeira vez na vida recebi euro sim havia transferência ah elas vão morrer nunca recebiam euro eu recebi agora nem tudo na tua vida dentro da liga foi maravilhosa havia momentos eu estou com o dia tinha batalha daqui a duas semanas preparava essa batalha depois a Hidra está doente está incomodada não sei que não sei que como é que era esse processo porque havia momentos que ah eu sabia a Diana a Hidra está fugindo não está preparada mas era mesmo mas eu digo que eu acho que não não teve um momento mais difícil da minha vida do que essa foto a figura porque é que não teve um momento não teve um momento mais difícil da minha vida nas duas das duas do que essa foto até agora por quê? não é que eu tenho algum problema sobre que eu estava atrás de algo do gênero não é sobre tipo ser mãe não esse é o que é verdadeiro esse é que é verdadeira bizumba esse é que é verdadeira funguiça você sabe por que ser mãe acordar e dizer o horas três claro naquela hora o neném acordar porque mamãe e você está aí o neném está mamãe da minha filha está agora ainda está mamãe atenção está mamãe então ninguém pode fazer um chupão não ninguém pode fazer isso é um sol então não se emocione uê está chupando vai dar vai correr vai ver vai ver mas também da minha filha agora aqui não somos não bebê e para mim a prioridade para mim se depender de mim minha filha vai mamar por três anos é mais ou menos isso você quer te dar uma boa e dê o Sabine me falar hoje tenho que desmarrar vou desmarrar mesmo já eu sempre queria perceber mas estás aqui há pessoas que estão ligadas vou ouvir direita mesmo vocês dentro da batalha são muito direitos podem vir e falar eu já desculpa pela expressão eu já te fodi a tua rata é cor de rosa agacha que vai direito e aí vem mesmo já me deu mesmo como é que tu se sente? você já me deu você já me deu se eu falar isso eu dei o que? não só dá um exemplo você já me deu ele não entendeu não eu entendi ele disse não quando vem alguém não no roubimento eu agora estou ali estou ali de mim estou ali de mim agora você já me deu eu admiti que ele já me deu muda alguma coisa na minha vida não 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 imagina se eu não tenho que me falar não vou mudar nossa eu não estou percebendo não estou percebendo não estou percebendo não estou percebendo rapaziada para dar um exemplo também nem fogueira já me deu como também? se calhar já dei como também se calhar já deu você está vendo você tem que sair não vou deixar de ser sim ou não tem que ser fogueira sim mas até não liga se dei ou não der isso é nossa vida e se dá ponto mais caro só a vida não interessa só porque você vai parar daqui a três meses eu posso ligar ele eu que falo não 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 é verdade também não me sinto mal porque já me deram mesmo uma das coisas a minha relação tem que entender o que eu tive passado uma das coisas que mais isso nunca vai estragar esse nome devia ser alimenta lola que é não é só alimentar é só alimentar não 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 O que é isso? E é para ele. Ouve, uma das coisas. Eu que... É para um, sei, né? Mas eu quando assisto as tuas cenas, eu vou sempre nos comentários, como as cenas que o pessoal gosta de ti, é que você mudou o jogo daquele mano, né? Você não é esse tipo de pessoa mais lá, você fala, tipo, e não sei o que, não sei o que, hoje esse ano, tem nada para todo mundo, o exame é bem feliz da vida. É, 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 é. Tipo, já, você não consegue, tipo, né? É, não, por favor, você dá essa dica, essa é uma parada, né? Passinho Tologa tem mais, tem mais nome Guami Donada, ensina. Isso é inadmissível. Mas tem mais nome que ele. Agora imagina. Um que não droga nada. Quem diria que hoje em dia, Passinho Tologa pode trofeta tirar mais nome que ele. Passinho, porque ninguém acreditou. Por causa de quê? Parruís, entende? O nosso povo é um, não é terético, minimizar, não sei se não, sei lá. Mas é um povo que gosta de cenas assim, loucas. Ok. Não falou cenas burras. Eu estou falando cenas burras, falei que eles também são burras. Mas gostam de cenas loucas. Então, linguagem terra, terra no comprimento. Bate mais, bate boi. E eu vou te falar uma cena. Tem coisas que eu não vou falar diretamente na câmera, porque talvez pode despertar o pensamento da minha adversária ou dos gos, dos compositor, ou dos outros adversários. Mas eu entendo do jogo de um modo, de que se eu não tiver branca numa batalha, não vão me ganhar. Não vão me ganhar. Linguagem terra, terra, é o que bate mais daqui a Angola. Parruís, inteligência às vezes não leva a lado nenhum. Entende? Por isso que você vai ver um Brasa, bem fudida, mandar barras bem fudidas num Camadil, Camadil e falar. Ah, tem um massacre que eu fiz no Congo, o Brasa viu, casa caiu rígido. Entende? Onde o Brasa está mandando umas barras bem fudidas, mas o Camadil é só coisa rima. Aquele casaca aí, da morte do Jerusalém. Ó, óbvio. Tá bem. Agora outra pergunta, eu acho que estamos já, estamos muito arrumados, mas vamos já fugir. Desse nome. Outra pergunta, bem direita. Dentro da liga, já namoraste com quantos negros? Como? Dentro da liga. Eu fiz a pergunta, porque o pai disse que já namorou contigo. no pensamento dele. Vamos ser honesta. No pensamento dele, eu estou a ser honesta. Nunca tivesse nada contigo. Pode me colocar e sentar com ele, até porque lhe trazemos já amanhã. Tá bom. Passamos por essa. A outra pergunta, estamos muito arrumados, o pessoal sabe que temos prova de tudo. Não percebe? Não percebe? Não percebe? Não percebe? Não percebe? Não percebe? Quando a liga entra, a gente vai se amar por quem? Depois passar mais prova. Que é esse? Enfim, já são 21 e 53 minutos. Menos 71 minutos. Outra pergunta. Já veste um caso. Pelo caso não, um namoro. Correia em serviço, vai dizer. Pois é. O Dalisson tem as perguntas ali, e temos as provas. Sim ou não. E ainda mais, veja, já passou. Aquele é o nosso mestre do pincel. É o nosso senhor. Vamos saber da verdade. Já disse, no clapa do que as quadras foram tubos atrás de tubo. Hã? Para o que é isso, mô? No clapa do que as quadras foram tubos atrás de tubo. É que a mamãe era um guardo. Hã? Então o pai disse, que peru mesmo? Tivemos um caso sim, mas não foi nada. Peru? Não, caso eu que eu conheço. Mão rei? Hã? Hã? Você, você fala. Não, eu toquei o rei. Eu vou no caso. Eu falava aquele foi da igreja. Rei? Hã? 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 Rei pincha? Hã? 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 Então, cu netinho. Toda mulher que já se relaciona com um pai e deses... Não. Porque só sou, já ou não. Calma. Calma. Deixa eu falar. Toda mulher que já se relaciona com um pai e deses sabe que é um pai e deses. Eu prefiro ter um relacionamento aqui no downturn, porque tem coisa, aqui na Capriiguana, tem coisa se eu falar, a mamão ele tem uma式a e vamos pro chileita em casa. porque tem influência para isso mas sim lhe faz feliz eu admiti que sim para eu depois no estúdio não procurar problema de falar dos cornos que sempre ele dá e porque que sempre ele dá um corno então eu falo só que sim porque não, ele foi no clé pode dizer que não foram tubos atrás de tubos e eu me mantive num posicionamento do tipo tá ficha ele falou mas agora se eu falar agora o problema até a mesa caiu eu estou falando o verdadeiro o problema dele é agora vai me procurar debaixo da minha casa não vou falar não vou falar de tubos atrás de tubos aquele que falou um tubo acho que ele acha que é tubo o futuro agradeço uma mulher com muita afinidade já me sou fazer pensar que eu devo estar tudo bem aham você nem me embolou porque eu não posso me embolrar esse a mulher então fica não tomou assim tá bom é branco só pra quê se foram foram você também gostou tá bom a outra pergunta vem aí no ar não não vão os pinceles existem e nós como presidente do pincel a mulher a outra pergunta estão aí a outra pergunta a outra pergunta a outra pergunta fora 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 do que se passou fora do que se passou na altura na altura já estava com brasa não estava não estava nunca vamos querer me embolgar todo esse ponto não na altura já estava com brasa não estava não estava não estava não brasa com brasa quando teve bem com brasa você consigo falar se amei para mim brasa foi o primeiro graneador que eu olhei e aí você pode pincelar e aí você pode pincelar e aí eu estou inteligente eu gosto dessa conversa ok essa é a minha conversa de pijama não vai me ganhar eu gosto eu adoro essa conversa quando estás comigo acho que eu falei isso antes o que é nessa entrevista do brasa você sabe que você está falando não já porque porque eu olhei miúdo mesmo é bom ok e eu falar bom nessa entrevista estamos de miúdo cada vez a conversa vão ir lá me ensinar vão entrar e me meter um pinção que você tem que gostar mais tá bom mas demorava um tempo porque o tempo também o boi faz uma pesquisa sobre o tempo quando os pinches apanha eu comecei a me envolver com brasa em 2018 2018 2018 não era namoro ele nunca me pediu namoro não 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 atenção isso não foi por letras isso foi algo bem natural ok primeiramente primeira vez em 2018 não 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 eu não 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 tu é pai da Isa? sim o pai da minha filha 2019 2020 só que 2020 quando aparece que por supostamente está lhe pai diz eu não estava mais com o brasa eu não estava com ele há um tempo os mentes e tudo mais, eu sentei, me reconforto, não tratando de suave, o merda também. Mas então nesse tempo já tem o brazo, tem o pai disse, onde é que eu entro? Você entrou? Você entrou no meu momento? Você que eu já entramos indo, já nem conta. Eu estava na boca a pia, se gravou na televisão, eu já fiquei com ela. Entras aonde? Entras no meu momento. Não entras. Estas grandes tem que bater a rada. Estamos no pico mesmo. Está o rodilho. Vamos lá! Ele está no timo de menina! Você não está a luta dela! Eu tenho uma venda de menina, e eu estou a luta para lá. Nós estamos no pico, nós estamos no pico. Hoje a gente vai ministrar meu estudo e disse. E aí, como é que é? Sim, o braço? Mas eu, tipo... Tipo aquela cena de Pedro Limão, tá? Pô, dá no limão, dá pra mim um beco, falei moleque, não vou chegar no limão. Depois de homens que não querem nada, dá um boi. Homens que não querem... Mas pronto. E aí, ficamos aí... Ficamos aí, tudo mais. E aí... O Timoncio... Falando e pai disse... O pai disse a alguém que me deu muito, o pai disse a alguém que me deu muito conhecimento. O pai disse a alguém que se eu lhe ditar agora pra pedir uma ajuda, o pai disse eu vai dar. O pai disse a alguém que... É alguém que nem consigo falar mal dela, apesar do bom comportamento dela, que ele teve um clébodo e quer dizer que foram tubos atrás de tubos da minha. Ele não quis saber que... Calma, calma só. Calma, é assim. As mulheres não admitem. Se ele deu... Se namora com o filho... Deu de tubos? Pois são tubos? Não... Pois são tubos? Pois são tubos? Pois são tubos? Pois são tubos? Não sei se você está me entendendo. Não sei se ela não está um cínico, porque você também tem filha. Atenção. A tua filha não é filho, não é homem, é menina. É filho e menina. Calma. O que é que um pai se sentiria? Alguém num programa. Calma aí. Puma, puma, calma. O que é que um pai se sentiria? Puma aí no programa falar não. Com a tua filha foram tubos atrás de tubos. Não, pode dizer não. Já namoramos, já tivemos um caso. Agora, foram tubos atrás de tubos. É uma linguagem muito vulgar. Agora, eu venho aqui e me comporto do mesmo jeito buçado. O que ele se comportou? Vamos falar que eu sou quem? Vamos querer procurar tudo se que. Se eu quero me falar que o pepito dele é pequeno. Vamos querer me procurar tudo se que. Se eu quero falar que o pepito dele é pequeno. Vamos querer me procurar tudo se que. Porque ele só um tipo tem, 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 tem. Tem que mais não. Mas eu apesar disso, eu nunca fui em um programa. A falar dele. Eu sempre falo não. O pai diz é uma cota. É uma ui fudido. É uma ui cola que é um problema. Tá sempre lá pra mim e tudo mais. Eu faço diferente dele. Eu faço diferente dele. Porque é pra ele ganhar conhecimento. Ele errou comigo nesse sapato. Pra na próxima vez não errar mais pra uma outra pessoa. Precisa ver a entende? Eu não sou emocionada. Eu não digo. O que a pessoa vai me dizer ele fora que você tem que falar. Não, eu não sou dominada pela emoção. Não, aqui nós temos que falar. Não, aqui nós temos que falar. É mais ou menos isso. Eu quero que você entenda isso. Por que? Porque ela vai ver essa live e vai pensar não. A Hidra foi lá me pular mal. Não. Não. Eu não fui e não falei mal. Não. É pra ele refletir que não. Nos anos passados eu fui e não falei que eu falei mal. E era na época que o meu pai estava em vida. Porque eu já não tenho pai. Agora imagina se o meu pai visse aquela live. Como é que fica? Imagina ele a matando a filha dele mulata. Eu chegar aqui e falar uma merda da filha dele mulata. Como é que fica? Não, tem razão. Aqui é pratos limpos. Entende? É pratos limpos. Eu não tenho medo de admitir que. Não. Tive algo com o pai dizer. Ou tive algo com, por exemplo, um urrubação. Não tenho. Ninguém vai me levar. Nenhuma pique. Ninguém vai me falar. Quando a bebe é minha. Você não vai me levar. Quando a bebe é minha. Só o seu que ele me dava. Só o seu que ele fazia. Quando a bebe é minha. Mas tipo, nós temos que ter respeito um para o outro. Tipo, eu. Eu, calmamente. Tipo, eu estou a perguntar com mais calma e respeito. E já tivemos um caso. Já tivemos um caso. Sim. Tem que ser um caso. Os rastros de pichas. Sim. Mas eu picha. Eu estou a tomar contigo. Ô, eu também sou assim. Não, eu estou a tomar contigo. O meu também é do meu. Não, eu estou a tomar. Ah, pensei também. Gostei, eu vou fazer para você alguém que dava no material. Sim. Dinheirosinho. Que na época você limpia na beira e não guardia. Não, era. Confira. Não, era. Grande a beira. Grande a beira. Não, eu sou a beira. Eu no meu brasador estava onde? Se também me levavam selo. Não me levavam. Mas grande a beira. Grande a beira. Aqui meu filho chegou. Filha Leia. Me sigam sem nada. Fresquinha. Encontrei fresco. Nada. Eu estou raiva, senhor. Eu vou. Eu vou. Eu vou. O problema é que ele já tem um momento. Está lá. Não. Vou te amei. Vou levantar por ti. Amei mesmo. Amei. 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 O pincel. Eles são pincel. Olha. Prática. Cheira água. Cheira água. A água. Amei. Eu vou te amei. Amei. Você via a meia. Ai tá me comia. Eu amei. Eu não. Eu. 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 Ei, senhor, pera Borre a foda Pessoal, não, 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 não Passou, passou Foi no tempo do Covid, ninguém saia Mas ela saia por mim Dava Está muito antes Eu sou antigo Mas eu mesmo te amei Eu também te gostava mesmo Debung, eu não te gostava mesmo Você vai ficar grávida aí? Não Amém Eu só perguntava Sua honra Alô, enfim Não passa o fim Mas eu te digo, você será bem gostosa Está sempre gostosa Já Me perdi mesmo Mas agora O tu fatal está aqui Agora é que está o teu carnaval Agora Agora é que está o teu carnaval Agora é que está o teu carnaval Agora é que tu É o que passa me da cabeça a Deus de montar De tratar um cabelozinho e assim um fiumezinho vizinho você não amou o povo e daquele povo e nem era alguma só nem era pela fama nem era pela fama nem era pela fama não tinha nada eu, você que tinha voz de beise era muito beise conquista mas eu digo conquista mas conquista eles que fazem um pano e vira-se ai e dizem eles mandam apanhar eles mandam apanhar eles mandam apanhar eu eu já me senti um pouquinho o senhor está apanhar minha sobrinha família são 22 anos temos muitas mensagens muitas mensagens mas olha, engrandeado atingimos o pico essa hora essa é a melhor eu acho que a gente não quer admitir eu também já dei peixe não, não posso não posso aqui admitir e ela depois minha aqui responde vem vindo assim viu eu até viu não 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 essa é a minha que foi minha namorada namoramos lá quanto tempo? um ano sim namorado é o que eu te deixei vamos lá para a minha pergunta se você me deixou porque aí eu já estava tudo eu acho que já não dá mais atenção oh está aqui alguém não sei por isso de mensagem a primeira mensagem essa é a live da boiama esse país vai parar esse país parou nas você não pode desmaiar a primeira mensagem é do lorenzo rugido como a história a live está sério interessante pergunte a idra se já teve um caso mais claro caralho caralho você é uma zária olá na minha batalha com a Beatriz a história especial é prestar uma mal atenção eu mandei uma performance hipotecal como pai da minha filha mas depois justifiquei a minha filha é que a minha menina é filha de muitas batalhas então sabemos que o progenitor das batalhas em Angola é o Flay eu estava me referindo de contamento mas pronto o Flay é nosso pai o Flay é nosso avó o Flay é nosso tio o Flay tem a família dele o Flay tem a mulher 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 o Flay nunca teve nada com nenhuma gladiadora eu sou a gladiadora mais fofoqueira de Angola eu vos digo o Flay nunca teve nada com nenhuma gladiadora o Marcos Luca diz aqui gostaria de saber seguir eu já tenho um caso que ele mostrou porque o meu amigo estava na casa de uma isso eu já respondi é da lei aquela cadeira minha eu limpava presidente gasolina é que ele diz ele fala quem é o verdadeiro pai é que estava ligado na maieira vamos juntos vamos dizer o nome de Hidra sempre em grande câmera e senhora cunha pedro pergunta aí quem é o verdadeiro pai do filho dela eu braza braza eu não sei o que é o braza eu não sei o que é Ah, sim, não sei, não gostou do meu plano. Eliane, que dá e diz um encontro do ex, dá-lhe esculhado. Ah, eu adoro. Eu adoro. Ir para a bolsa, boa informação, vá dormir em Viana. É. Não vou a mentira, não vou a nada. Mas eu vou a brincar. Quando ela brincar, ela vai vir lá. Ela é rainha, vai ir. Mas vai ir para vocês. Já são tantos, o resto é próprio. Cidra, mãe, vai estar contigo. Bela, a melhor de todas. Alô. Pregunta na Indra. Quem é o candidato na vida dela? Eu vou te dizer uma coisa. Não é capaz de ir na vida dela. Apesar de ter tudo na minha igrejação, escutivo. E na minha trajetória. Pelo menos ela não vai ter mais a igreja. Ela vai me falar em honra, admitir tudo aquilo. Pai da minha filha. É o francês que está mandando o meu abraço. Pelo menos ele me engordava até o ponto de eu não poder mais. Me engravidou vocês. Só me fodiam de Bungle. De Bungle. Assim, assim, assim. De Bungle. Ele conseguiu me dar uma filha. Ele é o pai da minha filha. Não venha aqui se confundir, não. Tu falaste numa entrevista com o Guma já. Tu falaste numa entrevista com o pai já. Mas agora o pai da minha filha, minha família. É o pai da minha filha o quê? O francês se mandou o meu, que é um brazo. Então, qual é a coisa que vocês perguntam a Flay? É o canga. Não, não tem nada a ver. O pai da minha filha é o brazo. Guma, tem uma pergunta aqui na página da Hydra. Sim, sim. Max de Moçambique. Qual foi a causa da separação com o brazo? Qual foi a causa? Vai falar, então, pergunta lá. Ele falou que eu estou separado dele. Qual foi a causa da separação com o brazo? Ele fez essa pergunta há muito tempo. Eu creio que eu fiz essa pergunta quando vocês estavam separados com o brazo. Estavas com o brazo, depois separaste, não é isso? Não, quando eu falei, quando disseram que... Quando ele me perguntou, não está mais comigo? Estavas com o brazo? Eu falei, não, estava separada com a mãe. Com o brazo. Sim, é isso que perguntaram. É. Agora, Bill, que ele tem... Já falou uma pergunta. Bill, qual é a pergunta ele fazer? Não, está pronto. Não, estou a dizer que... Este ano... Eles chamaram até para ser a madrinha, juntamente com o meu marido. Vamos, madrinha, no casamento, com os dois. Mas, se a gente não está com o brazo? Quem disse que eu estava com o brazo? Ah, ok. Se a madrinha está aí para falar. Então, a madrinha disse que... O papoite disse que... Então, o marido aí da Billy... Já disse que vai padrinhar. O casamento... Estamos prontos! Entre... O bucle Emmanuel. Não, mas, parabéns. Não se mede no mundo. Com o que? Com os paposos. Vamos morar com os jovens. Com os paposos. Tem mais uma aí. Porque aqui acho que está a posição um pouco lenta. Aqui só tem o próprio. Só tem o próprio. Do Bito. É muito pessoal de Mozambique. Esse é melhor. Mãe grande. É... É muito pessoal mesmo de Mozambique. É muito pessoal de Mozambique. A maioria das pessoas estão assistindo a live. Eu também não vou montar. Então, eu vou até vocês. Rafael Antônio ganhou uma pergunta. Como é que estou? Pergunta sua aí. Na batalha dela com o Cangadinho. Ele não mesmo. Ele não mesmo. Ele mesmo. Como é que eu mandei? A sexta mil vezes vai ter... Não. Não. O Cangadinho não... Não estava sempre assim. Perdeu mesmo. O pai mandei. Tem muitas perguntas. O Cangadinho. Cangadinho. Cangadinho é o primeiro. Não é, Nancy? O Cangadinho está aqui. O Cangadinho está aqui. Assim, pina bem. Eu Cangadinho aqui admitiu que ele já deu uma impressão na vida. Admitiu. Vamos passar aqui. Sim. Sim, certo. Pela minha filha. Aqui eu até ainda postei. Eu postei. Não. Ele gostou. Ele gostou. Outra aí. Mas me liga. Me liga ainda agora. Ainda bem. Isso aconteceu. É normal que alguma coisa... Ainda bem. Não. 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 Eu quando vi o vídeo. Eu achei que fosse mesmo. Não. Não. Ele falou mesmo. Eu achei que fosse mesmo. Não desconfirmou depois daqui. Não. Ele disse logo. Eu conheci. Por favor, liga só. Liga só. Mas liga por causa daqui agora. Por favor. Ele está na minha casa. Acordei a luz novamente. Nunca tive nenhum princípio. Se eu adividei o guma. Não. 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 Não tem como para isso. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Não. 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 Não dorme. Não dorme. Não dorme. Não tem mão livre. Não. Não dorme. Dany so. Não dorme. Não dorme. Olha, nós estamos aqui no live... Na nossa live. O esquerdo. O esquerdo. E a nossa live. O��로 brasileiro de Pal опutador. Na verdade. Mestre. É o dano seu É só amigo bem bonito Não, esse é do Mônica aqui Damos uma dúvida, damos aqui para ele Tchau, Bruno Ué, canalha Boa noite, Mônica Tu metas no cubico ou na rua? Sempre falam Dá para falar, Mônica, porque estamos em greve O que está a falar? Porra, é falar sobre o quê? Ou é assim A Hidra é a convidada de hoje Está aqui na live e lhe fez uma pergunta Ela disse, oh eu cangadinho, tá bom? Põe um cangadinho em linha Então, o fone está com mim Antes de nós pôr Ei, bem em linha aqui, viva a voz Se estás em casa, tu é Pode pedir se posso ou não, porque aqui é problema Não ri, é problema Não ri, é problema Você também é um canalha Que merece estar nesse assunto Ué, mas é legal É uma pergunta muito rápida, porque você é importante É mais alto que ela é você mesmo Tá bom, óbvio Está viva a voz Hidra Para todo mundo, Angola Nosso amigo canadinho, mais canalha do mundo Está ligado? O microfone está aqui, Hidra O que quer saber do canadinho? Ô canadinho, canadinho Canadinho Canalha Alô, canalha É, nós ouvimos? Nós ouvimos? Nós já tivemos um caso Nós já tivemos um caso A Hidra quer saber, na verdade Você já aprontou o pincho ou não? Falha, meu irmão Oi? Nunca foi no pincho Acabou no pincho, nunca foi Acabou passar no pincho, nunca foi Nunca ia passar Não raspou só, só raspou Não raspou também Acabou passar no pincho, mas nunca foi no pincho Ah, ok Sim, o canadinho Diz que a Hidra escapou passar no pincho Mas nunca foi seu pincho Valeu, meu irmão Está exalando dessa hora Não estás em casa, estou ouvindo barulho aí Darizu Fala com o canadinho Então, senhora Mulher de atitude, liga Aqui é ligar Liga, nem beijo, nem nada Nada, nada Olha, me viu A Isaac Neves pergunta Quero saber qual foi a melhor batalha que você já fez Ficou com o braço, hein? Ficou com o braço Ficou com o braço Ficou com o braço Chegamos até o Ao final da live Eu queria Me perguntar Por que que eu não perguntei que tu queria só falar isso aqui? Olá Precisamente falando que Eu gostei muito da live Principalmente porque Tu não se focaste muito Sobre a minha vida Porque eu me convido em várias lives que eu já fui até agora E um pouco dos apresentadores É tocarem muito no assunto da minha vida Do pai da minha filha Da minha filha E você quer me aprender Então pessoal, recomendo Para quem ainda não passou aqui No programa de uma filha Que vem a passar Ficou uma live razoável Certo? Ele fala de tudo um pouco E não se foca simplesmente Na vida De um artista Porque normalmente os apresentadores acham que Se focarmos na vida de um artista Vão ter mais views E ele faz o diferente Não se foca na vida só do artista Mas se foca de um modo geral Fala de uma coisa ou da outra Da vida Descontrai um pouco da vida do artista Isso é bom É alguém que não gosta muito de polêmica Só para o programa dele ter Várias visualizações E eu gostei de tratar Então recomendo para todos Artistas que ainda não passaram aqui Que passem É? Muito obrigada Muito obrigada Quem vai passar aqui O... Sempre ligar para você O Benila O Benila O Benila é um vereador muito bom Muito humilde Não tenho muito a dizer para ele Então é muito bom isso Mas gostaste mesmo Eu gostei Adorei Espero estar aqui mais vezes Mais vezes Nós Nós Adoramos O que é orgulho Que vem no limite Altamente Agora Temos aqui uma rubrica no programa Uma rubrica entre Do momento Momento do paraíso e do inferno Onde são colocados Nomes de dois Ou de duas figuras nesse caso Nomes de duas figuras Que tu Simplesmente esconde Não esse vai para o paraíso Esse vai para o inferno Simplesmente isso Começamos A primeira pergunta Vem para ti Entre O dar invencível E o braço Quem vai ao paraíso Quem vai ao inferno Quem vai ao inferno Não os dois Não Aqui é Um paraíso Um inferno Faça Nasce Nasce Vou repetir Aqui não vai passar Um tem que ir ao inferno Num paraíso Isso existe E a vida é assim E a pessoa que vai ao inferno Que te perdoa Primeira pergunta Entre O braço E o dar invencível Quem vai ao paraíso Quem vai ao inferno E nunca mais volta Então vamos escolher Sim, mas eu escolher um Tá bom Então vou te ajudar Dário Vai ao teu filho Vai ao inferno Nunca mais volta Seu mato Vai Já foi Já foi Não é Não pela filha Sim, mas Não tem como Pelo menos o braço fez Se o mundo acabar hoje Só vai Parece que ele fez filho Não tem como Que papira Que papira Com diriste Não, nem um dos dois Não, mas ele já pôs Esquece Não, não, não Para mim Hidrativo vai Entrou o braço Aí o dar invencível Quem vai para o paraíso Quem vai para o inferno O dar invencível O dar invencível É o mais escolhido Aonde? Para onde? Não vai para o inferno Sim Vai para o paraíso Vai para o paraíso Braça do inferno E nunca mais volta E nunca mais volta Nunca mais volta Porque não é civista Sim Pai Pai Para mim é o dar Vai ver? Depende de tudo Eu escolho o dar Sim Não importa se ele me deu filho ou não Não importa o que você vai achar agora Não estou falando Se comportou mal Quem se comporta bem Não, não se comporta mal Não se comporta mal Mas porquê? Porquê? Porra, o nível da paixão E de lealdade Não, mas pai A pessoa que mostrou o mundo O que tu fazes E amores Para mim o dar invencível Está bom Não é porque a pessoa comporta mal Mas para mim o dar invencível Está bem Dar invencível A outra pergunta Entre blindado e Samara Panamera Quem vai ao paraíso? Quem vai ao paraíso? Até seria mais difícil para mim Se você falasse entre a blindada E a Elizabeth Ventura Porque já tem aí uma polêmica básica Com o oito assim Não harem Graças a Deus Com a Elizabeth Que alguém também come muito Que alguém come muito Para a gente ter a blindada E quem? E a Samara Panamera? Quem vai para o paraíso? 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 Para a minha blindada Samara Panamera? E é por ser alguém muito Não é alguém muito ligado A minha atenção pessoal Não confunda Mas é alguém muito Mais amável Mais realista Mais simples E mais verdadeira Além de ser verdadeira É alguém mais Constórico Mais limpo Entre a Elisabeto Ventura e o Flash 4 Quem vai para o paraíso? Para a Elisabeto Ventura Para a Elisabeto Ventura Para o paraíso Para a Elisabeto Ventura Para a Elisabeto Ventura E a Elisabeto Ventura A Elisabeto Ventura A Elisabeto Ventura Géu no inferno mas como ela gosta de estar humilde e vai vir aqui um outro dia e vai falar não entre o plano e o plano a dona Hidra é bom Géu vai ao inferno e nunca mais na tua vida volta a outra pergunta entre noite e dia quem vai ao paraíso e quem vai ao inferno nunca mais sabe é bem difícil nunca convivi com as duas nunca tenho contato com as duas nunca vi as duas mas pelo que eu sinto no fundo do meu coração entre a Géssica e a noite e dia sinceramente falando eu escolho a Géssica não sei porque nunca faço uma pergunta não sei porque nunca convivi nunca tive nenhum tipo de comunicação com as duas eu sou muito fã da Géssica eu sou muito fã da noite e dia mas olhando para Edu aí na televisão fazendo a minha análise assim sozinha eu escolho a Géssica vamos lá na outra pergunta na outra pergunta continuamos entre Pocapi e Dama Diva quem vai ao paraíso o inferno nunca mais vai entre Pocapi e Dama Diva bem nunca também convivi com as duas nunca tive comunicação com as duas não já tive comunicação contato que eu tive no programa da Dama Diva e pelo que eu fiz na televisão vendo a Pocapi do jeito que interage com os niggas vendo a Dama Diva do jeito que interage com os niggas na minha opinião também não sei porque Dama Diva mas eu acho que em função da blindade é em função da blindade atenção eu disse nunca tive contato com a Poca nunca tive contato muito contato eu já tive no programa da Dama Diva mas mas olhando assim acompanhando a Dama Diva com a Dama Diva nas entrevistas tipo eu consigo notar na interação da pessoa e tudo mais e então pra mim eu fico com a Pocapi de interagir com a pessoa de ser mais humilde de Dama Diva não tem nada com a Bíblia obrigado vamos na última na última pergunta entre o colombiano e o Salomão Rei Salomão Rei Inferno Salomão Rei Salomão Rei por que se comenta no momento? o que o Salomão Rei já fez por mim talvez não talvez não talvez não então terminamos aqui o momento do Paraíso e Inferno Última pergunta bem rápido já são 22h24 na live assim quando é nós passamos qual é o problema que vocês tem nunca foram amiga já fomos amigas já fomos amigas e não tem nenhum problema até me lembro que na altura quando já fomos amigas hoje em dia já não somos amigas e para mim eu não tenho nenhum problema mas é que através de homem porque eu vi que a Gil se tu bota no Brasil isso é verdade também não é verdade não não é verdade a Gil sempre vista como filha a Gil até da namorada a Gil até da namorada a Gil até da namorada que não é ela pronto eu já fui amiga da Gil eu não sou amiga da Gil agora e não tenho nenhum problema nosso problema que temos já é tipo quem é a melhor e nosso ego ela diz que é melhor eu digo que eu sou a melhor e o nosso problema se resume é isso só nessa fase você nunca terá uma batalha marijurita não nunca e vamos ver porque ela já está no meu grupo e já está na batalha vai ser a batalha que mais vai vender vai e como vai estou pronta muito pronta obrigado amiga ainda foi fai nessa live até o momento produção a Hidra DJ Lolo mas que a gente foram sinceras para quem não esconderam nada Hidra Lolo eu também aquela parte da apagação não 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 escondeu muita coisa eu não esconderia escondeu muita coisa Hidra mas quem dama diva também foi sincero a diva foi a pessoa nunca vi isso falou dama diva sim goma estamos aqui no direto está aqui no telefone quem acha que já dormi comigo fora do meu marido liga aqui agora estou aqui ficou 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 no estilo no estilo no estilo no estilo no estilo no estilo ficou o padrão do seu vatão do seu vatão Você não poderá muito bem fingir que nunca tive nada contigo, você não poderá me conceder? Não, por isso que eu estou querendo falar aqui, passamos os dias, porque você, Didieroló, Delério King, também, aqui com a Bodeira, aqui, já chorou. Também, sinceridade, blindada, próxima, nós queremos aqui, sinceridade, porque eu já ouvi os senhores, tem o nome com a letra Z, Próxima, eu vou falar, Z, acaba com O, Mas também, espera, porque eu tive um relacionamento que começou com Z e terminou com O, não, Z, o tribal, termina com N, É o papo dos pais, é o papo das pessoas mesmo, mas Z mesmo aí, com Z e O, cuidado. Ah, ok, ok, já entendi. Já vai entender isto? Sim. Caberdão, Hidrafaia, obrigado, obrigado, tudo de novo. Próximo convidado, é mais um da Liga Belilão. Próximo convidado, é mais um da Liga Belilão. Depois, quem está ligado muito para vir aqui, ainda falava a vida, ueca, vai para esse país, ueca. Isso tinha, quem é? Coce, coce. Mamá, de capua. Ateira que é suéca, chapada no ar, pá, pa. Coce, 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 coce. Então, Hidra, muito obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Deixa aí nas suas páginas, nas suas energias. Esse é o Rafael, é a minha página Contacto 418-5911 Tamo junto Vem rápido Vem rápido Vem rápido Até agora Fica aí, tá solteira Até agora, tá solteira Bem solteira, 100% solteira Solteiríssima, solteira maior Obrigado família Ficamos por aqui Próxima semana temos Benilão Aqui Depois do Benilão Pleca belíssima Tudo é cueca Toda a sua cueca mesmo Cueca Não fica louco Caraca é livre A pleca vai dormir com o olhar Tá Obrigado Agradecer a gente e produções Ao Dadesu Ao Nasce Salt Ao Savana e Vento Ao Chef Pailou Não Veu Osa Ao Capapé Ao Tocauei Calma Danissu Ao Tocauei Ao Cimicólicos A 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 Cimicólicos O que é isso? 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 O que é isso?